E aí, Sambanga? E aí, essa surpresa aí, eu acho que você nem adivinhava, hein? Olha, eu sei que você não é uma de chegada, a câmera, a foto... Mas, mano, a gente tinha que internizar esse momento, é muito lindo, eu sei que você vai amar. Pode ser que você me xingue? Pode, mas pode, você não é aí? E é isso aí, espero que você goste da surpresa, que eu pensei com todo carinho pra você. E aí, Sambanga? Guiding me home E aí, Sambanga? Sambanga? E aí, Sambanga? Nós sabemos que o sacramento do matrimônio, o casamento, não é só alegria, tem também os momentos de dificuldade. Por isso, diante das dificuldades que nunca faltam, que vocês possam continuar firme na fé. Apoiar em Deus, em primeiro lugar, apoiar também nos amigos, nos pais, nos exemplos das pessoas que amam vocês, que querem o melhor pra vocês. E aí, Sambanga? Sambanga? E aí, Sambanga? Sambanga? E aí, Sambanga? E aí, Sambanga? Amém. Amém.